Uma psicóloga e uma missão, ajudar as pessoas com ansiedade disfuncional crônica com uma alternativa definitiva para o seu problema. Eu sou a Elsie, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. Olá, olá, aqui é Elsie falando. Bem-vindo a mais um Psicocast do meu canal, uma série de discussões, de debates e de aprofundamentos em temas relativos à ansiedade, ao comportamento humano e ao mundo das emoções. No podcast de hoje eu vou falar sobre insônia ou sobre a ciência de dormir profundamente, de dormir bem. É muito importante a gente perceber, saber, tomar conhecimento de que existe um verdadeiro universo de tecnologia, de conhecimento de informação e de ciência por trás dos tratamentos de insônia hoje e compreender essa nova ciência do sono pode mudar os seus níveis de energia, pode fortalecer a resiliência do seu cérebro e pode te ajudar a relaxar em uma noite de sono que seja profundamente restaurador. Para começar a entender isso, a gente vai entender, vai falar sobre o relógio interno. A gente tem um relógio mestre dentro da nossa cabeça. Ele está escondido bem lá no fundo do nosso cérebro e ele é uma espécie de cronometrista, um especialista que mantém todas as células do nosso corpo funcionando sem nenhum problema. E ele protege a gente de doenças crônicas e protege a gente para ter, ajuda a gente a ter um sono profundo e rejuvenescedor. Agora, para manter esses sistemas funcionando, manter esse relógio interno, você precisa ter uma estabilidade de hábitos saudáveis na sua vida e de rotinas conscientes. E isso inclui também uma dieta constante. Infelizmente, estabilidade, rotina, hábitos saudáveis podem ser muito difíceis de conseguir hoje, especialmente porque a sobrecarga, a incerteza parecem ser as marcas do mundo, principalmente durante a pandemia e mesmo agora depois da pandemia. Na nossa cultura atual, que é uma cultura de ruptura, a gente está rompendo, acho que com quase todos os padrões, os hábitos e os modelos mentais. É ainda mais importante que a gente crie hábitos diários que vão apoiar o nosso bem-estar para que a gente possa ter não só um sono rejuvenescedor, mas para que a gente possa ter saúde. E a saúde não é só a saúde do corpo. A saúde, o conceito de saúde, não é só a ausência de doença no corpo biológico. A gente tem que levar em conta a dimensão da saúde mental. E tudo isso vai permitir com que nossas mentes se abram, permaneçam receptivas e abertas ao aprendizado. Pode ver que nos melhores momentos, se a gente estiver vivendo momentos bons e o estresse vier, ele vai interromper os nossos padrões de sono, ele vai nos fazer perder o controle desses hábitos e os ritmos diários que nos mantêm saudáveis. Pode perceber, alguma coisa acontece que a gente se estressa, bagunça tudo. A gente não vai mais na academia, a gente para de comer direito, já se alimenta com as emoções e principalmente perde a estabilidade. Nessa cultura de ruptura, é ainda mais importante criar esses hábitos que apoiem esse bem-estar e que também nos façam enfrentar os desafios únicos da era da Covid, principalmente porque a gente não tem nenhuma garantia de que isso não vai voltar. E para falar melhor desse funcionamento interno que precisa estar equilibrado, desse reloginho, eu queria falar do ritmo circadiano. Muita gente já ouviu falar sobre isso, mas não sabe direito o que é. Mas o ciclo circadiano, que também é conhecido como ritmo circadiano, é um mecanismo pelo qual o nosso organismo se regula entre o dia e a noite. E é a partir dele que os nossos processos fisiológicos são comandados para que o nosso corpo consiga acordar, sentir fome, se sentir ativo, ficar com sono e assim por diante. Então, ele dá os sinais de alerta do que está faltando e o que está sobrando no nosso corpo. O que a maioria de nós muitas vezes não percebe é como todas as nossas células, obviamente a gente não percebe, a gente não enxerga, né? Como todas as nossas células, tecidos e os nossos órgãos dependem de ritmos internos diários. Dependem dos nossos relógios circadianos. Para manter o nosso corpo funcionando sem problemas e tentar garantir a máxima saúde que está sob o olhar atento do relógio mestre, que é o ciclo circadiano. Esses relógios internos diários, eles dependem de rotinas e dependem de tempo para continuar funcionando para a nossa saúde ideal. Então, quando o nosso relógio interno, quando o nosso ritmo externo bagunça, o relógio interno também bagunça. Esse relógio mestre, que é o ciclo circadiano, ele está localizado nos núcleos supra-criasmáticos, que é um nome difícil, né? Que fica localizado no meio do nosso cérebro, no hipotálamo. Tem também relógios que são periféricos, como se fossem sensores, né? Que são localizados em todo o nosso corpo. Tem sensores no coração, nos pulmões, nos rins, no pâncreas, né? E esses sensores, eles são sincronizados com esse relógio mestre por meio de sinais hormonais e neuronais. Nós somos um sistema nervoso da cabeça aos pés, né? Sistema nervoso não é só aquilo que está dentro da nossa cachola, ali do nosso cérebro, do nosso encéfalo. Nós somos um sistema nervoso como um todo, né? Então, todo o nosso corpo se comunica com o cérebro por meio de sinais hormonais, que são químicos, e por meio de sinais neuronais, que são físicos, né? Esses relógios que a gente tem, esses sensores, eles constituem esse sistema circadiano, que vão controlar o funcionamento de cada processo corporal, incluindo o nosso sono, o nosso metabolismo, a liberação de hormônios, a vigilância, que é o ficar acordado, atento, poder raciocinar, a nossa pressão arterial, a nossa função cardíaca, a função cognitiva, e o nosso sistema imunológico e reprodutivo. Então, dá uma olhada, né? Ouça novamente essa lista, repense nela, para que você tenha consciência de que todos os seus sistemas precisam e estão, né? Nem sempre estão, mas precisam estar sincronizados. Todos esses ritmos circadianos, ou seja, o compasso de cada um desses órgãos que precisariam estar em sintonia, eles vão sincronizar a maioria das funções do nosso cérebro e do corpo. Então, o relógio mestre do nosso cérebro é o maestro desta orquestra. Olha que bonito isso, né? Imagina quantos milhões de atividades o nosso corpo faz ao mesmo tempo. Se você for estudar só a fisiologia, é uma loucura. É uma coisa muito fascinante, assim, muito complexa. E, ao mesmo tempo, é perfeito. Não existe falha. Não existe falha. Quem faz haver falhas é o mau uso. Somos nós, né? Então, o nosso cérebro realiza uma infinidade de atividades orquestrando esse corpo como um maestro. Os outros relógios que são os sensores que estão nos órgãos são jogadores, digamos assim, que vão ajustar esse tempo local de cada órgão com a orientação desse relógio lá no cérebro. E isso, essas informações que eu estou fornecendo aqui são parte de um estudo de um cara que chama Stephen Lockley. Ele é professor de medicina associado à Harvard Medical School, que é a Universidade Médica de Harvard. Então, não sou eu que estou falando, não é de qualquer lugar que essa informação vem. São estudos vindos das melhores universidades do mundo, que não é de hoje que estudam isso, mas eu sempre garanto uma fonte de informação aqui para vocês de primeira. Então, para que o nosso corpo esteja no auge da saúde, o tempo, o ritmo e o hábito são essenciais. Então, a gente precisa fazer as coisas na hora certa, todos os dias. É claro que isso não pode virar uma obsessão, de você se cobrar por isso, de você começar a se autocriticar se não fizer. Claro que tem as exceções, isso não pode virar um toque também, porque o ansioso tem uma tendência, tem um pezinho no toque. Então, se a gente fizer as coisas na hora certa, por exemplo, comer durante o dia, carne, por exemplo, quando a nossa eficiência metabólica da carne é a ideal. E ao invés de comer a carne à noite, quando o cérebro está promovendo o sono e o jejum. Então, durante o sono, o cérebro, se tiver carne ou muito alimento para digerir no estômago, o cérebro vai ter que priorizar. E como o alimento na hierarquia das necessidades é prioridade, é master, é soberano, o cérebro vai deixar de promover o sono, uma qualidade de sono, e durante o sono, o nosso cérebro e o nosso corpo fazem eliminação de toxinas. Então, é como se fosse um shopping center. Não sei se alguém já entrou num shopping center à noite. é uma bagunça, é uma loucura aquilo. Está todo mundo limpando, limpando os vidros, limpando o chão. Do lado de fora, ninguém vê nada. Então, está tirando a sujeira. O mar também é assim. Se você perceber, você vai na praia de manhã, está cheio de lixo. Por quê? O mar elimina as sujeiras durante a noite. E o nosso corpo é assim também. Então, se a gente come carne à noite, o nosso cérebro vai dizer assim, puta, eu tenho que digerir essa carne, que dá um trabalhão danado, ao invés de eliminar as toxinas, porque é prioridade o alimento, nessa hierarquia. Então, se alimentar de alimentos pesados, que nem de dia seria tão indicado assim, ao invés de fazer isso à noite, quando o cérebro está promovendo o sono e o jejum. Então, muitas vezes, são pequenas coisas que você pode fazer, que vão ajustar esses ciclos circadianos, esses relógios e essa sincronia das atividades do corpo humano. A gente, como ser humano, a gente evoluiu para seguir padrões que são regulares. Por exemplo, de exposição de claro e escuro. A gente precisa da luz azul, que é uma luz muito rica, que vem do sol durante o dia, para estar em alerta e em atividade. E o escuro para preparar o nosso sono, a recuperação e o modo de reparo, digamos assim, o modo de recuperação mesmo. E o que a gente acaba fazendo? A gente acaba usando muito a luz branca do computador de dia, que é uma agressão para o nosso cérebro. Ela não tem a ver com a luz azul ou com a luz amarela do dia. É agressiva. À noite, a gente chega em casa, se eu te perguntar quantas lâmpadas amarelas tem na sua casa, eu duvido que tenha alguma. É tudo luz branca. Ou seja, é mais do mesmo, é mais coisa agressiva. e a gente fica na tela do celular, do tablet, do notebook de dia, de noite, até na cama, na hora de dormir, a gente está com o celular enfiado na cara com luz branca. Então, a gente precisa do claro e do escuro. A luz azul, a luz mais esbranquiçada que também tem azul, ela faz a gente ficar em alerta e em atividade. Então, se a gente vai para a cama com o celular na cara, a gente está em alerta e daí não vai dormir, vai atrapalhar o nosso sono. Então, na hora do sono, a gente precisa do escuro, não pode ter nenhuma luzinha acesa, porque senão o sono não é reparador, o cérebro, mesmo você de olho fechado, tem feixes de luz que acabam entrando pela pálpebra, né, e vão acabar ativando, né, o cérebro, ou seja, colocando o cérebro numa atividade mínima ali, mas está em atividade. Então, a chave para um sono saudável e para os ritmos circadianos acontecerem é estar estável, é ter a proporção correta de luz e escuridão diária e que isso seja regularmente cronometrado, ou seja, que a gente tenha uma rotina, é isso que fala esse Stephen Lockley. Então, abrindo aspas aqui para o que ele diz, ele diz assim, essas dicas de tempo diárias são necessárias para zerar nossos relógios circadianos todos os dias, o que não só determina quão bem dormimos, mas também a nossa saúde celular, fecha aspas. Então, olha que importante, é uma orquestra invisível para a qual a gente não dá atenção. Qual que é a nossa cultura? A gente só dá atenção para algo do nosso corpo quando ela dói. Isso é uma cultura da medicina, o tratamento da doença e não é a medicina da saúde, que promove a saúde. A gente remedia a doença, a gente corre atrás de consertar a doença ao invés de promover a saúde. Então, isso é muito ruim. Agora, o que conecta os nossos ritmos circadianos internos com o mundo externo é a luz. Olha que curioso. É a luz que entra pelos nossos olhos. Olha que curioso, que interessante. A luz é um agente de sincronização mais forte que existe. Por quê? Quando a luz do dia entra pela nossa retina, entra pelo nosso olho, essa luz vai estimular um caminho neural que vai acionar o relógio mestre, que vai sinalizar outras regiões do cérebro, que vai acionar esses relógios periféricos, esses sensores periféricos que estão no nosso corpo, que controlam a nossa química, ou seja, que controlam a nossa fisiologia, os nossos hormônios. Isso vai determinar a temperatura corporal, vai determinar outros processos fisiológicos, por quê? Essa mensagem da luz que está sendo mandada durante o dia está dizendo para o nosso corpo fique alerta, a vida está acontecendo, raciocine, tem que acordar, tem que levantar. É esse relógio e é esse sinal que é mandado para o corpo que faz a nossa suprarenal, por exemplo, produzir cortisol de manhã. Então, se a gente acorda no escuro e logo abre as janelas, a gente tem um shot de cortisol que faz, é necessário para a gente acordar. Agora, se eu vou dormir com a luz na cara, eu estou mandando uma mensagem, a mesma mensagem que deveria ser mandada durante o dia. Eu estou dizendo para o cérebro, olha, produza cortisol porque ainda é dia, ainda tem coisa para fazer. Quando você junta isso com a enxurrada de pensamentos que um ansioso tem na hora de dormir, olha, se você dormir é por um milagre. E assim, a gente vê que a insônia é um dos principais aliados, uma das principais consequências da ansiedade, mas quando você vai olhar o paciente, a pessoa está fazendo tudo errado. Com a gestão dos estímulos errada e com um ritmo de vida durante o dia absolutamente desgovernado. E daí não é de se admirar que não se dorme. Então, a luz é um grande agente da sincronização dos nossos processos fisiológicos, do nosso corpo, que vão ajudar a regular tudo que está acontecendo quando a gente se sente desperto ou quando a gente se sente sonolento. Então, se você entrar com o estímulo errado na hora errada, vai dar tudo errado. Agora, os frequentes distúrbios do sono que são estimulados, digamos assim, que são consequência do uso noturno de tela, da ingestão de cafeína, da ingestão de carne vermelha à noite, vão desequilibrar a nossa exposição à luz. Os ritmos circadianos naturais do corpo são redefinidos quando isso acontece, para acelerar ou desacelerar o relógio interno, o que vai influenciar todos os sistemas que ele controla. Então, dá uma pano em geral. A instabilidade circadiana externa, ou seja, a instabilidade de estímulos externos, como, por exemplo, a gente observa em trabalhadores em turnos, enfermeiras, médicos, trabalhadores de fábrica, socorrista, motorista de transporte que trabalha dirigindo motorista de caminhão, essa instabilidade nessas pessoas pode causar uma variedade enorme de problemas crônicos de saúde e vai aumentar o risco de várias doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a função imunológica fica prejudicada, a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, depressão, e aí uma lista infinita. Quem nunca ouviu falar dos motoristas de caminhão que usam os artifícios para não dormir, para dirigir mais tempo possível. Isso é um estupro do ciclo circadiano, isso é muito agressivo. E aí eles acabam desenvolvendo essas doenças, muitos deles tomam os tais dos rebites que são consumidos que nem jujubinha e acabam bagunçando toda a sincronicidade do corpo e levando a doenças graves, principalmente hipertensão. Tem estudos que mostram a incidência das doenças cardiovasculares de hipertensão nesses trabalhadores que alternam turnos. piloto de avião também tem muito isso. Então é bastante complicado. A maior parte das pesquisas sobre os distúrbios circadianos e a correlação disso com a saúde vem da observação desses trabalhadores em turnos, que geralmente eles trabalham defasados com seus relógios internos. E os relógios internos podem ficar totalmente desgovernados e desatualizados por até 12 horas. E às vezes o cara dorme para descansar, dorme 8 horas e começa tudo de novo. Então ele mal regulou de volta o ciclo circadiano dele e ele já bagunça de novo. E é o desalinhamento contínuo do seu comportamento em relação ao relógio, como dormir, comer na hora errada, como por exemplo tem gente que não almoça, tem gente que um dia almoça, outro dia não almoça. isso bagunça. Então esse desalinhamento contínuo que leva essas pessoas a desenvolver problemas de saúde e de insônia. Esses trabalhadores em turno eles se adaptam um pouco ao turno da noite, só que não totalmente, e então eles se adaptam de volta ao turno do dia, mas não totalmente. então essa falta de estabilidade vai afetar os processos celulares, o metabolismo, os níveis hormonais e outros sistemas que causam as doenças crônicas. Agora, como que as técnicas de mindfulness ou de atenção plena para um ansioso vão proporcionar a saúde circadiana e ajustar os ritmos. Manter a saúde circadiana ideal pode representar um grande desafio para um ansioso. Principalmente na era da COVID, para muita gente, a vida diária requer mais tempo na tela do que o normal. Então, esse período que a gente passou em reclusão, a gente estimulou demais o cérebro com as telinhas. e a gente estendeu o tempo de uso e a gente levou o celular para a cama que eu acho que até já levava. Também a gente desregulou as refeições, principalmente no começo e a gente fez muito lanche noturno. Então, as rotinas mudaram. Agora que a pandemia entre aspas está acabando, porque não está, a gente tem chance de que isso volte, então é preciso estar muito atento. A gente pode ter aí uma volta às antigas rotinas, mas que eu ainda não percebo, as pessoas estão muito estranhas ainda, elas ainda não saem de casa totalmente, elas saem mas logo voltam, preferem ficar em casa a fazer atividades outdoor, na rua, não por causa do medo da covid, porque eu acho que isso até já saiu da cabeça das pessoas, mas isso virou um hábito, ficar em casa. Agora, a atenção plena, mesmo qualquer que seja o cenário, você saindo ou não, você estando recluso ainda ou não, a atenção plena, as técnicas, as práticas de mindfulness podem ajudar a trazer mais consciência aos nossos comportamentos diários, até para perceber coisas que a gente está mecanicamente realizando, que ainda são parte da pandemia, que já podem ser deixadas de lado, e que vão oferecer, essas técnicas vão oferecer uma âncora para a rotina circadianas saudáveis, que podem apoiar os ritmos naturais do relógio interno do seu corpo. Ao longo do dia, a atenção plena pode dar suporte para a sua capacidade de fazer uma pausa. O que é essa pausa? Essa pausa é um minuto, é um lampejo de consciência sobre o que está acontecendo no momento, aquilo que você está fazendo. Com essa pausa, você simplesmente respira e consegue voltar a sua atenção para aquilo que você está fazendo, para que você possa responder aquele momento ao invés de reagir àquele momento, ao invés de reagir a uma determinada situação, a um gatilho ou um desafio. Vou dar um exemplo. Você está em uma situação qualquer que seja que normalmente é um gatilho para você se irritar ou ficar com raiva. Se você tem consciência do teu gatilho, você percebe ele vindo, você percebe que você sabe que aquilo vai acionar a sua raiva e irritabilidade, você faz uma pausa, respira, sai de perto da situação e respira e responde à situação ao invés de reagir. Não é fugir da situação, é parar, fazer 30 segundos de pausa e não explodir e não se irritar, pelo menos não verbalmente. se isso toma uma dimensão muito grande, realmente saia de perto fisicamente. Então, a consciência plena, esse lampejo de consciência que é uma pausa para respirar, vai fazer com que você responda à situação ao invés de reagir à situação. Então, o papel da atenção plena é te ajudar a fazer uma escolha sobre como uma determinada situação vai ser manuseada, manuseada na verdade. E, em relação à sua saúde, o papel da atenção plena é te ajudar a fazer uma escolha sobre como cuidar de você mesmo no quadro mais amplo. Então, se você passar o dia exercitando a atenção plena, você vai estar com o seu relógio circadiano ajustado e, consequentemente, você vai dormir melhor. O que é a atenção plena praticada ao longo do dia? É simplesmente você estar presente em tudo que você está fazendo, fazendo as técnicas de ancoragem. Quem não conhece as técnicas de ancoragem, eu tenho várias técnicas de ancoragem que você pode utilizar. só entrar no meu site, tem o meu curso também que você pode fazer, o SOS Ansiedade é um curso que ensina técnicas de ancoragem, o Todo Dia Bem também. Mas, as técnicas de atenção plena para insônia, tem também um curso que você pode fazer, lá no meu site, se chama SOS Insônia, que tem todo o trabalho de orientação sobre como ajustar o seu ciclo circadiano com o controle de estímulos. Então, eu falo lá sobre higienização do sono, que é acertar o ritmo do sono, eu falo sobre, tem uma aula sobre a terapia de controle de estímulos, que vai acertar o ciclo circadiano e os rituais do sono. É bem interessante. Praticar atenção plena durante o dia proporciona aquilo que eu falo que é o seguinte, uma boa noite de sono começa de manhã, a hora que você acorda e vai tocar o seu dia. E não vejo algo que seja mais verdade na aplicação de todas essas teorias que tem a ver com o que eu estou falando aqui com a produção científica de hoje. Então, você vai fazer escolhas mais cuidadosas sobre, por exemplo, que horas se exercitar, quanta cafeína você vai beber, quanto você vai se hidratar e que horas você vai se hidratar. Por exemplo, eu tenho muitos alunos, tanto do SOS Insônia, quanto do Todo Dia Bem, e pacientes que têm problema de insônia, que têm uma queixa muito comum que é eu acordo porque a bexiga está cheia. Vamos olhar o que está acontecendo, a pessoa bebe água até 10 horas da noite, às vezes até 9 horas da noite. Então, assim, a bexiga vai encher, tem que parar de tomar água 7 horas da noite, às vezes 6 horas, toma água de dia. Então, você vai fazer escolhas conscientes sobre a hora de fazer cada coisa para que o seu sono lá na frente, quando você for deitar, seja bom. E uma das coisas, definitivamente, que eu falo e que eu indico no curso SOS Insônia, é proibido celular na cama. quarto é lugar de dormir, não é lugar de ficar no Instagram. Então, é meio por aí que você tem que tocar o seu dia. Pergunte-se se as atividades que você está fazendo estão te ajudando a dormir melhor ou estão te ajudando a dormir pior. Para a maioria das pessoas, a rotina assume determinados ritmos. a gente está engajado numa rotina que é repetitiva. Por exemplo, a gente toma café no mesmo horário, a gente passeia com o cachorro mais ou menos no mesmo horário, sai para o trabalho no mesmo horário, faz exercício antes do almoço, lê um livro antes de dormir e por aí vai. Até aí, tudo bem. O problema é aquilo que está na tua rotina que não está fazendo bem e que está atrapalhando o teu sono. E as escolhas que você faz e os ritmos que você cria vão definir seus dias e suas noites. As coisas que você faz repetidamente antes de ir para a cama ou ler um livro ou ver um celular são escolhas totalmente diferentes. E isso tem aquilo que a gente chama de conexão pavloviana com sono que é condicionamento. É puro condicionamento. Banho, por exemplo. A gente não toma banho para relaxar, a gente toma banho para se lavar. E lá no curso do SOS Insônia eu ensino uma meditação em movimento para fazer durante o banho, que é uma ancoragem nos sentidos. Quer dizer, o banho tem que ser um momento em que você está dizendo para o seu cérebro, olha, agora eu vou começar a relaxar e eu estou criando um novo ritmo para ir dormir. Tem toda uma orientação sobre que tipo de luzes acender, que horas acender, tem orientações sobre cromoterapia, então a gente faz tudo ao contrário, a gente toma banho rapidão, pensando em problema, pensando como foi o dia, pensando no dia de amanhã, mal respira direito, mal solta a musculatura dos ombros e por aí vai. Aí termina de tomar banho, vai jantar correndo, bate um pratão muitas vezes, ou então vai se exercitar à noite antes do banho, obviamente, e vai ver vídeo no YouTube, vai ver Instagram e por aí vai. E nada disso vai te ajudar a dormir. Então assim, gente, vale a pena trazer mais consciência de como tratamos os nossos dias para que as nossas noites sejam melhores. Eu estou recebendo luz natural o suficiente, não é luz fria dentro do escritório, não é luz de computador, é luz do sol. Os horários das refeições, você consegue jantar antes de ficar escuro? Você consegue não comer carne à noite? Rotinas. Você está indo para a cama com o celular na mão ou então discutindo relação na cama com o seu amor que é péssimo também? Cada uma dessas escolhas, se você apoiar isso na prática diária de atenção plena, você vai ter uma baita de uma ajuda para criar rotinas firmes que vão apoiar a sua saúde mental, física e emocional. sem falar que isso te prepara para um sono profundo e curador à noite. Essa é a ciência de um sono profundo, de um sono de qualidade e eu espero que você comece a praticar isso a partir de hoje. Se você gostou desse podcast, deixe o seu comentário aqui no YouTube, compartilhe o vídeo com alguém que você saiba que tem insônia e se você quiser mais informações sobre o meu curso de insônia e de higienização do sono, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você dê uma espiada lá. Ok? Então, um grande abraço para você e nos vemos aí no meu canal. e nos vemos